Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar a nossa... Bonfadine, por favor. Cavaleiro, por favor. Sentar. A reunião começou. Bom, mas esta vai ser a nossa última reunião do ano de 2023. Estamos aqui, eu e a deputada Marta Rocha. E marcamos essa reunião, nos últimos dias, propositadamente, porque aguardávamos a votação do orçamento para 2024, para não fazer uma reunião em cima de hipóteses. A redação final do orçamento foi votada ontem, às 16 horas. O orçamento, quando eu falo o orçamento, é o PEDES, o Plano de Estratégia de Desenvolvimento Econômico Social, o PPA, o Plano Plurianual, e a LDO para 2014, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essas três leis são as leis orçamentárias. O Plano Estratégico é uma novidade aqui no Estado do Rio de Janeiro. É a primeira vez que vamos ter um plano estratégico que visa arrimar o Plano Plurianual, e o Plano Plurianual arrima a LDO e a Lua. Eu sou o que é secretário, sabe disso. E o ex-secretário de transporte também. Então, essa é a regra do serviço público. Mas esse ano também é um ano de uma segunda novidade orçamentária. Pela primeira vez, desde a fusão, desde a fusão, porque antes da fusão eu não tenho esse acompanhamento parlamentar, isto é, desde 15 de março de 1975, é a primeira vez que o Parlamento Fluminense vai ter direito à emenda impositiva, nesse início, de valor pequeno, porque o orçamento é deficitário em 8,5 bilhões de reais. Deficitário quer dizer que as despesas fixadas são maiores que as receitas estimadas em 8,5 bilhões de reais. Então, não adianta ter sonhos de investimento, porque os sonhos seguramente irão virar pesadelo. O grande desafio que nós temos é como recuperar receitas. O orçamento, as despesas públicas no orçamento são divididas em três categorias. Pessoal. Evidentemente, estamos falando pessoal, pessoal em cargos, somatório. Custeio e investimento. Não precisa ser um grande contador, não é, deputada Marta Rocha? Saber que o gestor, quando senta na cadeira, o orçamento está deficitário, o que ele corta primeiro? Investimento. Depois ele corta o quê? Custeio. E depois, folha, ele não pode cortar, ele atrasa pagamento. Isso é um pouco o vovó viu a uva. Então, é a situação de como estamos entrando em 2024. E as emendas impositivas serão 0,37% o total das emendas das receitas líquidas. Isso, se eu dividir por 70 deputados, cada deputado teve direito de destinar, no máximo, 2,7 bilhões de reais. Milhões de reais. Que para trem é um cisco. Mas é antes isso do que nada. Ainda não tem, não acabou as regras. Sendo que dos 2,7 milhões de reais por deputado, 30% obrigatoriamente é para a saúde. E outros 30% obrigatoriamente é para a educação. Por via de consequência, sobra 40% para alocar em qualquer área que ele, assim, o desejar. Desde que essa alocação, deste valor, a emenda tem que ser tecnicamente viável. Eu não posso botar assim. Eu emendando 100 mil reais, como sonharia o Hélio, o Hélio que eu estou falando é ele, para construir a F118, que custa 6 bi. Eu estou brincando, não é? 100 mil reais. Mas pode ser um pedacinho para iniciar um projeto, uma remodelação de projeto, uma revisão ex-direta. Estou dando assim os exemplos, para vocês entenderem, vocês não são obrigados a entender de orçamento e as regras da casa. Bom, conversei muito, eu vou já passar para ela, com uma deputada Marta Rocha e com outros parlamentares, de como é que a gente ia priorizar o nosso sistema ferroviário de cargas, para tentar dar destaque dentro do orçamento, dentro das propostas que não tenham sido encaminhadas pelo Executivo. Por exemplo, a subida da Serra de Petrópolis está na mensagem do Executivo, está no orçamento da Secretaria de Transportes e da Central. Então, este é um fato mais concreto. A recuperação da estação da Leopoldina está, não com o valor necessário, mas está no orçamento do Executivo. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos algumas emendas, que a gente chama emendas da frente, que no orçamento a grande maioria se transforma em emendas indicativas. Porque uma emenda não cai do céu. Sempre que você emenda o orçamento, você tem que tirar dinheiro de outro lugar do orçamento. Se você quer dar de um lado, tudo tem que cortar de outro. Por isso que é muito difícil você trabalhar com orçamento deficitário. Mas, além disso, a critério dos parlamentares, eles poderiam ter um pedacinho da sua emenda impositiva para alocar em algum projeto ferroviário. E para que isso? Para que pudesse, aquela questão específica, ter um programa de trabalho existente, concreto, que poderá vir a ser útil em uma negociação com a União. Uma coisa, se você chegar na União, em algum ministro, o bom para o Rio de Janeiro é X. Aí o ministro diz assim, está no seu PPA, está na sua loa, é um desejo seu ou o desejo do governo. E quem expressa o desejo coletivo do parlamento e do executivo é o orçamento. Então, estou aqui nessa preliminar para ter o entendimento da reunião de hoje. A deputada Marta Rocha, com a sua assessoria, preparou um relatório desse período da frente. A frente funcionou de 15 de 8 de 23 a 31 de 12 de 23. Esse orçamento, a deputada Marta Rocha vai falar sobre ele, esse orçamento, desculpe, esse relatório vai falar sobre ele. E eu vou deixar para falar mais da parte das emendas, da estratégia. E nós vamos disponibilizar esse relatório na rede. E por quê? Para que os senhores tenham a oportunidade de lerem e, se quiserem dar alguma sugestão, sugerirem. Agora, veja, é um orçamento do período, é um relatório do período, não é um relatório do que fazer. Foi procurado retratar tudo aquilo que aqui foi debatido e discutido. Então, a gente dá o mês de janeiro para isso, a deputada Marta Rocha concordar, e em fevereiro, se tiver sugestões, a gente traz para o relatório e depois pede para a publicação. Por que se faz um relatório? Porque a gente está dando satisfação ao parlamento e à sociedade do que foi feito nesse período, nessa frente parlamentar. Bom, vou passar agora para a deputada Marta Rocha e depois eu volto só na parte das emendas. Bom, bom dia a todas e todos. Eu quero, mais uma vez, externar aqui a minha alegria de estar ao lado do deputado Luspalgo nessa frente parlamentar. O silêncio dessa casa demonstra o quanto da dedicação do deputado Luspalgo a esse tema. Acho que somos os únicos deputados nesse momento na casa. E quando o deputado Luspalgo me chamou para fazer a relatoria, eu entendi que nós deveríamos, isso foi acordado desde já com ele, fazer uma exposição de tudo que foi dito, de tudo que foi identificado, dos temas que foram trazidos aqui ao longo dessas cinco reuniões ordinárias. E quero dizer que foram reuniões muito ricas em conteúdo, em informação, informações até que quero colocar até em razão para mim mesmo enquanto parlamentar, informações até que eu desconhecia. Eu não imaginava que essa questão das ferrovias estivessem tão ligadas à possibilidade de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu não vou aqui expor um relatório de 40 páginas. Esse relatório foi atacando, atacando não, foi demonstrando todos os temas e todos os trechos que foram falados aqui. Desde as questões da Centro-Atlântica, a questão aqui da magra ferroviária abandonada, a necessidade da renovação dessa concessão ferroviária, a questão da MRS logística, o trecho de Petrópolis, que é vila em Omigua em Petrópolis, a questão da estação da Leopoldina. Hoje, eu quero dizer que eu passo ali, olho para aquele monumento, que aqui faz parte da história do Brasil e não só da história do Rio de Janeiro e olho com outro olhar e vejo a necessidade de que nós não percamos essa oportunidade de discutir esse tema. A questão do ciclo orçamentário, a inclusão das ferrovias, então, esse relatório já está com o deputado Luiz Paulo, ele vai estar disponível aos senhores e o que a gente deseja mesmo é o olhar crítico de cada um, indicando aonde nós precisamos adequar, aonde nós precisamos melhorar e eu tenho certeza que todos os senhores e as senhoras poderão trazer contribuições muito importantes. Eu quero rapidamente apenas fazer uma reflexão com base no que disse o deputado Luiz Paulo. Nesse momento, para todos nós, existem duas situações que eu considero como duas situações de oportunidade. A primeira, a questão do plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. Essa lei é uma lei de autoria do deputado Luiz Paulo e do deputado Rodrigo Neves, que eu acho que já é de quantos anos, deputado? Cinco anos, seis anos, sete anos? Plano estratégico? É. O plano diretor do Rodrigo Neves foi no primeiro governo do Cabral em 2006. De 2006 a 2010. Então, nós estamos aguardando aqui, hibernando com uma boa ideia no parlamento e esse é o grande desafio do parlamento. Primeiro, nenhum parlamentar tem boga de cristal. Portanto, o seu projeto de lei vai ser sempre aquilo que ele observou no mundo real, na convivência social. Então, o fato social é que sempre precede a apresentação do projeto de lei. E depois que a gente vivencia, muitas vezes, esperar dois anos, um parecer, exaurir os pareceres das comissões, negociar em plenário a concessão de emendas ou a retirada, ao final, a gente tem, talvez, o nosso maior desafio, que é tornar realidade aquilo que foi submetido ao parlamento e aquilo que foi consolidado e convalidado com os parlamentares. Então, acho que, nesse momento, ter um plano estratégico, nesse momento, ter a sensibilidade do governo do Estado para colocar o tema ferrovias em algum dos seus documentos necessários para a análise do ano de 2024. e talvez o desafio que a gente tem agora é sensibilizar o governo para que essas emendas que nós chamamos aqui as emendas da frente, que já tem, em algum momento, a sua estratificação ou no plano estratégico ou no orçamento, a gente fazer o governo entender que ela deixa de ser uma emenda sugestiva para ser uma emenda de prioridade, porque aí nós vamos estar mais próximos desse entendimento da emenda impositiva. E, na questão da emenda positiva, eu também quero trazer a sensibilidade de todos que estão aqui nos ouvindo. Eram 2,7 milhões de cada parlamentar e é natural que o parlamentar ele olhe essas emendas para dentro do seu mandato. E mesmo que nós tivéssemos disponibilizado o valor, mesmo que o deputado Luiz Paulo e eu tivéssemos disponibilizado 50% desse valor, aliás, não 50%, nós só poderíamos disponibilizar 40%. De livre iniciativa só seria 40%. isso não resolveria o problema que nós enfrentamos hoje. Então, eu acho que o papel que essa frente vai exercer é exatamente esse, de já ter uma articulação com o governo, isso já aconteceu quando nós percebemos a inserção do tema nos documentos apresentados pelo governo, nas mensagens apresentadas pelo governo para análise do parlamento e agora, com a força dessa frente e é bom a gente ver aqui ex-secretários, as representações da Secretaria da Sociedade Civil, da Firjan, o secretário de Japeri, então é bom que a gente tenha todas essas pessoas aqui para que a gente possa exatamente sensibilizar o governo no sentido de entender que as emendas da frente que contribuem para o desenvolvimento econômico, que esse investimento é importante para o desenvolvimento econômico e que a gente possa tornar essas emendas como emendas de prioridade e que o governo entenda que elas têm um condão de serem positivas não pelo desejo do deputado como são as que nós recebemos, mas sobretudo pela necessidade, pela importância de incluir as ferrovias nesse plano de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Então, deixando aqui a disponibilidade do relatório e, à medida que forem seguir surgindo as sugestões, encaminhar o deputado Luiz Paulo e a gente já vai discutindo e adequando essas sugestões. Era isso. Obrigado, deputado. Marta Rocha. Olha só, então ficamos assim combinados. Será disponibilizado na rede, no grupo, no coletivo, na rede coletiva, o relatório. E, de imediato, e quando for sancionado o orçamento, a gente disponibiliza as páginas do orçamento que estão às emendas. e, possivelmente, o orçamento será sancionado até 31 de dezembro, porque vai vigorar a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, fica assim como o caminho. Eu acho que, de forma pragmática, eu queria citar aqui alguns avanços que tivemos. a primeira deputada Marta Rocha foi bastante feliz porque abordou essa questão. As reuniões da frente são troca de experiências. a não ser o Hélio, que tem como tema central da vida dele, além da família, as ferrovias. Para nós, parlamentares, as ferrovias, para nós, parlamentares da frente, as ferrovias é um tópico do nosso mandato. E, até a presente data, apesar de ter tido outras frentes, a frente do trem não começou hoje, mas já esteve com o Albert, presidente, etc. Pela primeira vez, está virando uma proposta de governo. Porque, no PEDES, nós trouxemos a equipe do planejamento aqui para fazer a exposição, depois eu tive uma reunião com eles lá, e o próprio plano estratégico já está colocando essa questão explicitamente e de forma muito clara. Inclusive, na vez que eu fui lá, eles mostraram, inclusive, estudos que eles não explicitaram, mas tinham guardado, inclusive, que eu até desconhecia no Brasil inteiro. Então, não é mais um tema que o planejamento do Estado desconheça. Conhece, sabe da importância. e eu acho que a Secretaria de Planejamento é a secretaria mais importante do seu ponto de vista estratégico que o governo tem. Porque a Secretaria de Transportes, que não me ouça o ex que está aqui, as prioridades são as prioridades dele, não as prioridades de Estado. Muda o secretário, muda a prioridade. Meu querido, eu estou dizendo como a vida é. Só nos últimos anos, eu já perdi a conta, a gente teve cinco secretários de transporte diferentes. se perguntar aos maurias deles o que tem debaixo do trilho numa ferrovia, ele é capaz de não saber. Bom, mas vamos lá. E o planejamento tem que ser planejamento de Estado. A questão da nossa luta do plano estratégico é que o plano estratégico seja um planejamento de Estado e não somente de governo. porque de governo muda o governo, muda tudo. A gente tem feito um discurso aqui que sonhamos que um dia a União tenha um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social. Ah, mas nós temos o PAC. O PAC não é planejamento estratégico. O PAC é a junção de um elenco de boas intenções. mas não é um planejamento estratégico. O planejamento estratégico de país é aquele que os Estados e os municípios podem arrimar seus planejamentos locais. Então, eu acho que esse é um ponto importante que se avançou. O segundo ponto importante é a possibilidade disso inserido no orçamento a gente abrir diálogo com o governo federal. Quando eu conversava ali com o Hélio, eu dizia o seguinte, a F118 está no PPA e está na LOA, porque, em geral, tudo que está na LOA deve estar no PPA, foi emendado nos dois. O ministro foi no Espírito Santo, e fez lá um discurso que saiu nos jornais, eu não estava lá, dizendo que era uma prioridade do governo a F118. E é. E é. Tanto é que está no PAC. O governador, quando esteve com o presidente da República, expressou o desejo de ter um pedacinho da F118 construído. O trecho do Espírito Santo ao Porto do Açú, que, evidentemente, não é meu sonho de consumo, porque vai transformar o Porto do Açú num porto muito bom para o Espírito Santo e não para o Estado do Rio de Janeiro. O meu sonho de consumo é que a F118 chegue, no mínimo, até o Comperje. E por quê? Porque também atenderia os interesses da Petrobras, porque, por mais que a Petrobras venha adiando a inauguração do Rota 3, facilitado com o Perja, com o Perja, mas com um projeto diferenciado, novamente está previsto para 2015. E, se fizesse o trecho da F118, a gente vai ativar a ferrovia em diversos municípios da região dos Lagos. 2025. Mas, enfim, vejam só, é uma abertura de diálogo. Se isso vai dar certo ou não vai dar certo, é outros 550. Mas a gente tem como ir conversar com o presidente de frente. Eu já falei com a deputada Marta Rocha, eu vou telefonar para o companheiro André Siciliano e pedir que ele faça uma intermediação de uma agenda com o ministro assim que o orçamento for publicado, que a gente vai levar com o orçamento na mão. Este é um ponto importante. E também, com os outros trechos aqui que eu vou dizer quais são, listados no orçamento, a gente também tem como fazer outras demandas e solicitar que os prefeitos que têm interesse também demandem. No caso, de Barra Mansa, Angra. Então, é essa a estratégia. E aí, no ano que vem, a gente continua com essa estratégia e aí a gente volta também a ótica para a questão do transporte de passageiro. A gente escolheu o de carga primeiro, porque o de carga não tinha absolutamente nada, nem de carga, nem de turístico. Se a gente perde o orçamento, perdeu tudo. E o ferroviário de passageiro obrigatoriamente faz parte do orçamento. a concessão está micada, a Gumi já revelou que está querendo um comprador para a parte dela. E a gente pode aqui, já no ano que vem, começar a discutir uma nova modelagem. Mas eu não vou misturar isso agora, porque é o ano que vem. o nosso companheiro Japeri, tem até a modelagem dos sonhos dele, que eu não discordo, eu até concordo, é uma hipótese interessante. Bom, então é esse o caminhamento. Nós colocamos como emendas de PPA, a F... Estou deixando o relatório. A estádia de ferro 118 é a emenda número 82. Emenda de PPA é a emenda de meta, não é a emenda de valor. Então, você cria a meta para na Lua você ter o valor. E a justificativa dela é viabilizar a implantação da F118, dividindo-a em três subtrechos. Começamos da metropolitana para lá, mas não necessariamente na ordem de prioridade. Ambaí, Itaboraí, com Perja, Itaboraí, Porto do Açú, e Porto do Açú, Espírito Santo. A gente não está dando ordem de prioridades, mas essa é a subdivisão que nós fizemos. mas, na verdade, estamos... Como não é Itaboraí? Com Perja, não tem... Eu falei Ambaí, falei Ambaí Itaboraí, não falei em queimados, não. Itaboraí, porque o Comperja é Itaboraí. Queimados é do lado do Japeri. Eu sei que é. Sei até que se emancipou de Nova Iguaçu. Nós somos antigos, bom, então não vou ler a emenda toda, mas é a emenda de meta. Então é F118 inteiro com uma meta. E aí tem as propostas de percentual para cada ano de elaboração do projeto, etc., etc., mas vocês vão receber. Isso é uma emenda da frente. Assina todos os deputados da frente, Andrezinho, Caiado, Jari, Lucinha, Marta Rocha, Rosenberg Reis, Samuel Malafoia, Tandis Vieira e Yuri. Vê que a frente também cresceu. Bom. Depois, a gente está incluindo aí como emenda da frente, mas a emenda de Loa, que é aí de valor, com o mar, o fabuloso valor de 10 mil reais. Por que que é isso? Não importa se é 10 mil, um real. É para abrir o programa de trabalho. A estratégia é abrir o programa de trabalho para o trecho Paraíba do Sul, Cavuru, Andrade. E tem respaldo, porque também saía a bacia leiteira também, Paraíba do Sul, tem aquela famosa ponte ferroviária histórica dos ingleses. Não é isso? Bom. E colocamos aqui, recebemos o prefeito, que eu chamo de prefeito português, o prefeito Miguel Pereira, que veio aqui. É interessante ele fazer o lobby dele, traz uma pilha de revistas de Miguel Pereira, Parque do Dinossauro, tal. E também ia andar lá em Brasília. Aí a gente também lançou pela frente, acordado com todos os deputados, também abrir esse programa de trabalho para a implantação da ferrovia turística de Miguel Pereira, em um total de 25 quilômetros, porque hoje ela só tem 4,5 quilômetros, que é muito pouco para uma ferrovia turística, é só um embrião. Mas, com isso, ele vai ter mais sedimento, até para chorar com o prefeito, com o governador, para esse arrumo trocado a mais, ele serve. Depois tem a Barra Mansa Angra, que é talvez o trecho mais pedido, quer seja para a deputada Célia Jordão, para o deputado Tande, e o maior lobista desse trecho, quando eu falo lobby, não estou falando lobby no sentido positivo, no sentido positivo. é o ex-secretário de transporte que está aqui também. Também tem lobby da Feu Comércio, então é um trecho muito pedido. Então, eu acho que pode ter caminho, mas está aberto também o programa de trabalho, que o sonho também é se chegar até Varginha, aquele centro do café. como tinha aberto lá no PPA F118, também se abriu um programa de trabalho no F118, na LOA, aí se abriu com um pouquinho mais, porque para dar uma proporcionagem se abriu com 150 mil reais. Bom, quisemos também abrir um programa de trabalho para a recuperação da nossa Leopoldina. Eu queria abrir um capítulo. o município da capital também estava votando as suas leis orçamentárias e seu plano diretor. E teve aquela entrevista do prefeito Eduardo Paes dizendo que havia necessidade da União passar a Leopoldina para o município, mas não é o prédio que o Eduardo está querendo. Está querendo todas as áreas contíguas. O prédio é só o simbolismo. Bom, e depois teve até uma troca de amabilidades entre ele e o Lula, porque ele pediu pelo jornal, não falou pessoalmente. Eu acompanhei isso tudo. E alertado pelo Lafayette, não é Lafayette, não é? Não, porque às vezes eu erro o nome. Sobre a questão do uso do solo, nós oficiamos ao presidente da Câmara, o Caiadinho, que já foi deputado aqui conosco, e é irmão do Cláudio Caiado, onde o gabinete com o Lafayette, Cláudio não, é Cláudio Caiado, que o... O outro é Carlos. O outro é Carlos. Que o Lafayette trabalha. E depois conversei com ele no telefone para mostrar que as áreas contíguas, ter o uso do solo, principalmente aquela área imensa, onde virou canteiro das obras do metrô, a gente evidentemente não ia criar a óbice. O que a gente queria era preservar a estação inteira e a via permanente ligando a estação da Leopoldina à estação de São Cristóvão. E por quê? Porque se você incorporar ali do lado, não importa se seja comercial, seja residencial, seja uso misto, o problema do transporte continua. Então, você sai dali da Leopoldina para pegar o metrô. O que você faz? Vai para que estação do metrô? Se estivesse funcionando, não é? Se estivesse funcionando, não é? Mas como não está, então vai para onde? Pode funcionar. para São Cristóvão para a estação de São Cristóvão. Mas é longe para ir a pé. Se você tiver ativado o trecho ferroviário Leopoldina na estação de São Cristóvão, é só baldear, não é? Baldeia para o metrô ou para qualquer outro canto, não é? Você pode ir para Santa Cruz, Campo Grande, Japeri, não é? E tem um projeto para o trem de alta velocidade. Sim, também. E tem o projeto que nós não chegamos a conversar lá com o tal dono do projeto, Bernardo, porque parece também só ele conhece isso. Eu, particularmente, eu acho que isso é uma maluquice. No momento que a gente não tem recurso nenhum, o que eu leio no jornal é uma coisa de louco. O trem sai da Leopoldina, vai passar na barra, mas está escrito no jornal, mas está na barra, vai fazer vai fazer túnel em argila mole, vai ter um custo estratosférico, que concessão vai retornar a isso? eu não quero entrar na coisa que para mim as modalidades de concessão têm que ser fundamentalmente alteradas, todas elas não prestam mais. Então, para mim, isso é uma coisa difícil, mas também considerando também isso. encaminhamos o ofício e o Lafayette, aí fala da lei que foi aprovada e o que não, você não me deu, não, está contigo. Fala aqui no microfone por causa da gravação. Fala aqui, ué. Tem microfone ali? Tem aqui, senta aí e fala aí. Bem, bom dia. quando o deputado encaminhou lá a proposta ao presidente da Câmara, ele me orientou lá, pediu ajuda para a gente poder fazer as emendas. Havia dois projetos tramitando na casa e a gente teve sucesso num e no outro ainda está indefinido, mas eu acho que não vai ter. No primeiro, era um projeto que estava estendendo os benefícios urbanísticos, fiscais e econômicos da região do Porto, era uma lei já aprovada em 2010, que criou o Porto Maravilha e esses benefícios estavam sendo estendidos para a região de São Cristóvão, do Gasômetro e da Leopoldina. E ali a gente colocou no artigo 2º da lei em que estavam escritas as diretrizes da proposta, nós conseguimos colocar aqui, vou ler aqui a emenda, acabou ficando que uma linha criou aqui, no caso da estação da Barão de Mauá, estação da Leopoldina, fica obrigatória a manutenção da função ferroviária do pavimento térreo, da Gare, da estação, bem como da área das plataformas, fundamentais ao funcionamento do sistema ferroviário de transporte público da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, essa lei que vai definir como é que vai ser a ocupação daquela parte ali do gasômetro, o Flamengo quer construir um estádio ali, tem projetos de Minha Casa Minha Vida, projetos de shopping, enfim, tudo está definido nessa lei. E a gente conseguiu pelo menos que a Leopoldina ficasse com a sua função ferroviária de estação preservada. A lei complementar de 2007 foi aprovada em 5 de dezembro de 2023 sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. A segunda proposta era no plano diretor, projeto de lei complementar 44, que a Câmara votou na última segunda-feira, ainda não foi sancionado ou vetado, eu não acredito porque ele é de autoria do próprio executivo, mas é possível que algumas emendas sejam vetadas. Então, aí a Câmara teria que fazer uma análise, eu acredito que esse projeto só vai ser concluído em fevereiro, quando retornar. Mas, infelizmente, lá a gente não teve sucesso na emenda da preservação do leito ferroviário. É uma coisa que depende um pouco do executivo também, mas, pelo menos na legislação, a gente não teve sucesso lá, foi rejeitada. Bom, eu verifico que nessa questão do plano diretor, na questão do plano diretor, quanto ao leito ferroviário, eu não vejo grandes problemas, porque a via permanente, os terrenos são da União. O que a gente queria evitar, nesse caso específico, era ocupação aérea, porque a superficial é impossível. você não tem como desafetar terrenos da União com leito ferroviário para depois vender, para incorporar, etc. Mas, se passasse, ficava melhor ainda, mas confortável. Mas a primeira já dava conforto. E, além do mais, essa emenda também, só para abrir o programa de trabalho, que é a 1087, que a gente botou como título, Recuperação da Via Permanente Ferroviária Estação Leopoldina. E a justificativa, exatamente, é emenda de despesa para a central, para a eletrificação da via permanente ferroviária entre Barão de Mauá, Leopoldina, e a Estação de São Cristóvão. Exatamente para ser esse viés de escoamento. E é muito fácil explicar para um secretário de urbanismo, para um secretário, para um prefeito, etc., seja o nome que for, de como seria isso importante para a valorização de toda a área. Se tiver o Estádio do Flamengo, mais a IMA. Pessoal, em vez de andar de trem de São Cristóvão ao Estádio, ele salta na Leopoldina. Então, é, sabe, eu acho que... A gente sempre conta com bom senso, não é, deputado? E eu acho que a conjuntura pode se encaminhar bem favorável. Então, deixa a gente continuar aqui. Essas foram as emendas, essas foram as emendas da frente. Mas também, tem as emendas que a gente chamou de emenda de ação, mas que é apenas um indicador onde a gente incluiu tópicos, sei lá, no plano Pluriniel, abertos, porque não é de valor. Então, a gente fez uma emenda de melhoria no transporte ferroviário de passageiros de carga para criar este programa de trabalho lá no PPA, porque anteriormente era só passageiros. Fizemos uma outra para a reativação das estradas de ferro turísticas. Não é uma especificamente, mas para abrir. Aí cita-se especificamente também a subida da serra. 118, que eu já falei, também isso está no PPA. E ainda por último, tem as emendas impositivas, que aí não pode ser da frente, porque tem que ser de um parlamentar. emenda positiva não é coletiva por hora. Então, na emenda é positiva e aí o governo não pode botar como indicativo. Nós botamos a implantação de Paraíba do Sul Calvuru Andrade como impositiva também, 100 mil reais. A turística de Miguel Pereira, botamos 140 mil reais. Barra Mansa Angra, botamos 50 mil. A 118, botamos 150 mil. E para prestigiar o nosso jovem companheiro engenheiro da Baixada, que não está aqui hoje, que precisa ser melhor detalhada essa questão, mas para começar a estudar isso, o projeto de Santa Rita, viu, Hélio? Eu esqueci o nome dele, daquele jovem, Marco Joao. E também botamos novamente, aí com emenda impositiva, também 100 mil reais para Leopoldina. E por que a estratégia de botar impositiva? Porque essa ninguém pode mexer. Então, era mais ou menos o resumo que a gente queria fazer desses quatro meses de trabalho. E o ano 2024 vai ser um ano muito duro, porque é um ano que nós temos uma demanda de pessoal muito grande. A deputada Marta Rocha preside a Comissão de Servidores Públicos, e lá na Comissão de Servidores Públicos eu faço parte, mas sou lugar tenente dela. nós temos a grande crise da segurança pública, que afeta o Estado como um todo, onde nós votamos e aprovamos a Secretaria de Segurança Pública, e aprovamos, eu estou falando aqui, porque nós não somos da base do governo, para dizer que nós não estamos dando todos os instrumentos que o governo precisa, porque é uma tarefa muito difícil, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria da Polícia Civil, Secretaria da Polícia Militar, conseguir integrar isso, tem todas as vaidades pessoais e os corporativismos em jogo, são três polícias diferentes, porque a Secretaria de Segurança é a Polícia Federal, e a integração que necessariamente tem que ter com a União, e segundo o secretário, a deputada Marta Rostava presente na audiência pública, a Polícia Civil tem 8 mil servidores, diz ele que precisaria mais 5 mil, a PM tem 43 mil, diz ele que precisava ter 60, a fazer isso tem que ter um concurso público, o concurso público é sempre lento, só que tem que a despesa permanente, entrou na folha não sai nunca mais, cadê o dinheiro? está todo mundo estourando o limite de despesa de pessoal, mas nós conseguimos inclusive no plano estratégico, que veio aqui com 7 missões, transformar a segurança pública territorial em uma das missões, só para a gente ver o é porque a gente tem a tendência de a gente ver um umbigo da gente sem ver o conjunto, então é um ano muito difícil, aprovamos aqui uma lei extremamente desgastante, e eu fui o autor, a gente recompôs a alíquota modal do ICMS em mais dois pontos percentuais, saiu de 18 para 20, seguramente com críticas da FEComércio, da FISJAN e do mundo, que para a nossa burguesia deslumbrada, todo mundo quer um estado de paz, um estado social, etc, mas não tem estado de paz, estado social sem imposto, que atinja principalmente os mais ricos, não é? para minorar um pouco esse buraco, porque aquelas duas amaldiçoadas leis 192 e 194, promulgada pelo Bolsonaro em 1º de julho de 2022, retirou dos cofres do estado por ano a bagatela segundo Concefaz, que é o Conselho de Secretaria de Fazenda, 8 bilhões e meio, que é o número que eu repito. Segundo a Secretaria de Fazenda do Estado, 10 bilhões de reais. Como são estimativas... Não, extorsiva se você fizer a análise exatamente que não se deseja investimentos melhores, porque a lei não foi contra o Estado, a lei foi contra o Brasil, não foi uma lei contra o Estado do Rio de Janeiro, é uma lei nacional, uma lei nacional, que quebrou o Pacto Federativo, não cabe ao Congresso Nacional, seja extorsiva ou não, legislar sob CMS. e foi de um oportunismo político eleitoral. Você não prova uma lei de redução brutal de alíquota em energia, telecomunicações e combustíveis fósseis, combustível fósseis é bem supérfluo, não é bem essencial, energia e telecomunicações é bem essencial, às vésperas de uma eleição. Todo mundo se elegeu, está todo mundo feliz, e os Estados estão quebrados, e os municípios também, porque o ICMS, 75% é para o Estado e 25% para os municípios, segundo o IPM de cada um dos municípios. Aí eu pergunto, 2022 passou, nós tivemos redução dos preços dos produtos, a cadeia intermediária levou tudo. Mas, meu querido, combustível fóssil, gasolina, cara, você lutar para preço barato de gasolina nos tempos que está vindo, é melhor se enforcar em praça pública, porque eu olho o diesel, a nossa alíquota já é 12 há muito tempo, o QAV também. A alíquota alta na gasolina e tem que ser alta mesmo. Isso é uma demagogia, querer gasolina barata para fazer média com a CARF média ascendente e votar e depois elas por elas. Energia elétrica está corretíssima, é bem essencial. eu fiz questão de dizer, energia elétrica e telecomunicação são bens essenciais. Independente da lei do Bolsonaro, o Supremo já decidiu, a alíquota de energia e telecomunicações, decidiu para o Brasil inteiro, é 18% e ponto. Então, está decidido, você pode gostar ou não gostar, mas não decidiu para combustível. Tanto é que o Concefaz fez depois uma outra resolução e o combustível teve um ajuste no seu preço com correção anual. É igual se você pegar a contradição que tem o PAC. O PAC, a cada linha se fala na proteção do meio ambiente. E o maior investimento que tem no PAC está na Petrobras, no combustível fóssil. É claro que ninguém vai se livrar do combustível fóssil, ninguém é maluco da noite para o dia. A ação bélica da Venezuela com a Guiana é por quê? Por causa de combustível fóssil. Ou alguém está querendo brigar por causa daquela floresta, para cuidar da floresta, nada disso. Então, mas a gente está aqui relatando a realidade orçamentária. Associado a isso, eu vou concluir, esse é o primeiro drama, o segundo drama do orçamento, e com isso o orçamento perdeu R$ 8,5 bilhões. E diga-se de passagem, para ser justo, deputado Mata Rocha, o governador Claudio Costa aderiu a essa proposta, trouxe por decreto para a lei 265796, de forma inconstitucional, porque você não pode alterar uma lei por decreto. E o segundo são juros extorsivos que se cobra para o pagamento da dívida. IPCA mais 4% ao ano. no orçamento do ano que vem, só para pagamento da dívida, está lá R$ 6,9 bilhões. Se a gente não pagasse a dívida, dava para construir a F118 inteirinha, ainda sobrava troco. R$ 6,9 bilhões. em relação à alíquota, ou a recomposição da alíquota, quando a gente apresentou o projeto, 17 unidades da federação, vocês sabem que nós somos 27, já tinha feito a reposição da alíquota. Mais recentemente fez o Espírito Santo e agora, na terça-feira, dia 19, vai ser votado no Rio Grande do Sul. Se vão conseguir ou não, vai decidir o parlamento de lá. Bom, então, para eu sair desse tema, se não começar a falar mal da União que nos apropria em tudo, mas esse comentário é importante, Marta, se você me perdoe, porque pouca gente está percebendo isso. reforma tributária. Não cria dois novos impostos? Cria. Como é que se chama esses novos impostos? CBS, que é da União, e o IBS, que é dos estados e municípios. IBS é Imposto sobre Bens e Serviços. Acaba o ICMS, acaba o ISS, somos dois, e vai ter uma alíquota modal do país para o IBS. e estados e municípios vão partilhar. Não sei se é 27,5, 28, vai depender do que vai sair de lá, mas que mais de 27 vai ser. E a da União, como é que chama? CBS. O que é CBS? Contribuição sobre Bens e Serviços. Divide com quem? Com ninguém. Há anos que a União, paulatinamente, tudo que é dela é contribuição, tudo que é dos outros é imposto. Imposto você partilha, contribuição não. Então, cada vez, a mão grande na carga tributária vai para a União. Então, ela também diz, é certo, uma frente é uma frente ferrovia, mas se é uma casa política, também tem que ficar isso assentado. Bom, eu já falei demais, vou abrir para vocês, se alguém tem alguma coisa. Hélio, por favor. Como você quiser. É bom, pode sentar. Porque está gravando. Porque aí todo mundo fica te vendo. Oi, alô. Primeiro, deputado, eu só queria fazer uma observação a respeito do projeto do Tav. Você só fez o comentário da dúvida, vai passar pela Barra da Tijuca, o... Não, eu falei que eu li no jornal, só conheço de leitura de jornal, mais nada. Só quero dar ciência de duas coisas. Vai sair a nova edição da nossa revista da Associação até o final do mês de janeiro e nós convidamos o CEO do Tav Brasil, o Bernardo Figueiredo, que foi até companheiro nosso na rede ferroviária, ele foi diretor da rede, para fazer um artigo. Ele já fez esse artigo e nós o convidamos. Ele fez uma palestra na Associação Comercial do Rio de Janeiro e vai fazer uma palestra nos primeiros três meses também na Associação para justamente esclarecer essas questões referentes ao Tav. O senhor podia convidar à frente para a gente ir lá. Com certeza. Está certo? Só queria fazer essa observação. Bom, a respeito de Barão de Mauá, o senhor falou que no Executivo já teria alguns orçamentos definidos para o trecho de turismo Vila e Almirinha até Alto da Serra de Petrópolis e alguma coisa para Barão de Mauá. Me parece que do trecho de Vila até Petrópolis é um montante aproximadamente 50, 55 milhões. Como me parece não estar presente aqui nenhum representante da Secretaria de Estado de Transporte e da Central Logística, esse orçamento já é para se fazer o quê? O projeto executivo de engenharia? Não, é para fazer a obra. Então, se subentende que o projeto executivo de engenharia está pronto? Eu não sei. fazer um projetinho de engenharia daquele para ser superfaturado e acabar dando conclusão. Então, eu tenho essa dúvida, eu não sei, eu não sei exatamente qual o objetivo desse orçamento. Olha só, a gente te fornecer, eu não tenho aqui agora, mas a gente fornece a página da LOA que foi enviada pelo Executivo. Deputado Gus Pago, eu posso só contribuir? Eu acho que isso foi colocado pelo deputado Luiz Paulo, eu acho que a gente tem um segundo papel a exercer nós, frente, a partir da decisão do governo que a nosso ver vai sancionar esse, o orçamento. Acho que vai ser isso porque de alguma maneira houve um bom diálogo da Comissão de Orçamento com as secretarias e com os parlamentares. Então, a partir daí, ou seja, feito isso, ainda em janeiro, considerando que deputado Gus Pago e eu vamos estar por aqui, ele um pouco mais e eu um pouco menos, a gente pode também, a partir de 1º de fevereiro, ao retorno, já com uma ação da frente, olhar essas questões orçamentárias, talvez, deputado Gus Pago, antes de partir para o transporte de passageiros, a gente fazer um convite para a Secretaria de Transporte, para a Secretaria de Planejamento. Quero registrar aqui que no planejamento a gente tem o doutor Adilson e eu sou da oposição, mas é uma pessoa de muito bom trato, de muito, sempre muito aberto às demandas dos parlamentares até em particular da oposição. Então, acho que a gente pode colocar no nosso calendário, trazer esses responsáveis e olhar para o orçamento. Bom, foi aprovado? Foi aprovado. Aceitou o plano de trabalho? Aceitou o plano de trabalho. O que a frente pode fazer para contribuir? A gente quer entender até para agir. Eu acho que isso a gente pode combinar aqui. E ainda tem mais uma coisa, a ideia da deputada Marta Rocha está correta? A gente chama naquilo que o Executivo colocou no orçamento, que é a Central, e a Central mandou o detalhamento do orçamento deles, a Central, na Leopoldina, e o secretário, especificamente, na subida da Serra de Petrópolis, a gente chamar a Secretaria de Transporte e a Secretaria de Planejamento. Até por quê? Não é porque está no orçamento que o secretário tem o dinheiro. Ele vai pedir a liberação para o empenho. Quem libera para o empenho é o planejamento. Está entendendo? Está certo. Porque, às vezes, as pessoas se enganam. Está no orçamento, não quer dizer que o secretário é o dono. Se ele pede para liberar para o empenho, a liberação de empenho não sai, ele não vai executar nada. Apenas mais uma contribuição. Essa foi até uma ação discutida entre o líder do governo e o deputado Luiz Paulo. Ficou acertado que as emendas impositivas terão que estar empenhadas em maio. Então, já temos também um calendário de ações. Por exemplo, essas emendas impositivas que o deputado Luiz Paulo colocou que permite começar um projeto ou alguma coisa, também já vamos ter que elas terão que estar empenhadas em maio. Acho que também podemos tratar nessa mesma coisa. vamos trabalhar com esse prazo? Essas emendas que são prioridade, que fazem parte da frente, que estão em seguida no próprio orçamento pelo governo, vamos trabalhar com essa prioridade de que também estejam empenhadas em maio? Acho que é alguma coisa que a gente pode construir. Sim, até porque, imagina, tem uma emenda para uma ferrovia. Pega lá, Miguel Pereira. A gente chama aqui a Secretaria de Transportes vai chamar o prefeito, como é que vai viabilizar esse pequeno recurso? Ele vai chamar que recurso junto com ele? Certo. O que ela está colocando seriam os desdobramentos, aí não mais de aprovar um orçamento, seriam os desdobramentos da execução orçamentária. E aí tem um fundamento fortíssimo, que é uma das mais nobres funções do Parlamento é fiscalizar a administração pública através da lei orçamentária. Perfeito. Bom, eu entendi bem a colocação. A sua preocupação é a nossa, pode ter certeza. A gente aguarda, o ano que vem, para as providências que venham a seguir. E os dois outros assuntos, seria a respeito de Barão de Mauá, também, que eu queria lhe passar as mãos. Eu fiz um quadro demonstrativo da evolução cronológica do complexo Barão de Mauá. Desde quando se constituiu a Leopoldina, em 1871, quando passou para a Leopoldina, a Railway, quando começou, ficou pronta a construção do prédio da Estação Central da Leopoldina, em 1926, quando alargou a bitola de São Cristóvão até Barão, em 1980, 1981, eletrificação. E com essa última notícia, a gente soube da intenção da Prefeitura do Rio de Janeiro que está cogitando ali um projeto imobiliário. Então, eu queria lhe passar as mãos. É um quadro bem simples da cronologia, de uma porção de coisas que aconteceram lá do complexo. Shopping Center da Supervia, em 2003, Estação Inicial do TAVI, havia uma série de coisas, instalações administrativas do Tribunal de Justiça, isso tudo foi cogitado. Então, eu estou lhe passando esse quadro aqui. Eu agradeço. E eu deixei com o Lafayette um documento de 100 páginas, lógico, o senhor não vai ler, eu também não consegui ler, a respeito de uma ação civil pública que a gente impetrou na nossa época lá, referente à defesa desse complexo. Ele vai fazer um resumo de duas folhas para entregar para o senhor. Só para dizer que você não estava aqui, o presidente da Central noticiou que, logo depois da reunião, ele teria já um outro encontro marcado com o Ministério Público em relação do TAC que existe em relação à Leopoldina. Eu não sei como é que isso se desdobrou, mas tem um TAC, o termo de ajuste de conduta, vista da recuperação da Leopoldina. Eu não estava na quarta reunião ordinária, eu não peguei esse assentador. E o último assunto, o senhor já foi claro, em que na frente vai ser discutido a partir do ano que vem, seria o sistema metoferroviário. Leia-se Supervia. Nós participamos do Fórum de Mobilidade Urbana, a Associação dos Engenheiros faz parte, e nós estamos extremamente apreensivos e preocupados que a situação da concessionária Supervia, a cada dia, ela está piorando mais. É um evento de problema por dia, no mínimo. Mas esse assunto vai ser discutido no ano que vem, e nós temos dois representantes também desse fórum, que é o Antônio Carlos e o Valente, que devem falar alguma coisa. Mas a preocupação nossa está ficando a situação insustentável, deputado. A situação da concessionária Supervia está ficando insustentável. Então, é isso que eu queria colocar. Olha só, a gente acompanha isso cotidianamente. é que nesse aspecto também, a função de botar a boca do mundo, etc., enquanto comissão, é da comissão de transporte, que é uma comissão permanente. Então, tudo aquilo que a gente for desenvolver para isso, a gente vai ter que tentar desenvolver junto com a comissão permanente. E ainda é o deputado Dionísio Lins? É o deputado Dionísio Lins. Ainda é, não é? Mas eu concordo plenamente que vai de mal a pior. Tanto vai de mal a pior que eu abri aqui dizendo que algum está tentando vender a parte dele. E o próprio governador está cogitando, a última entrevista dele, ele cogitou criar alguma coisa que está criada. podia criar uma companhia para essa companhia contratar as terceirizações, mas já existe a central, vai criar o quê? Está certo. Numa oportunidade que eu tiver, eu vou também dizer isso a ele. Está aí, você tem a central na mão. Rompe o contrato, encampa e sai para isso. O Rio Metrópole não tem corpo técnico. Sim, mas a companhia em si já existe. Você pode usar o conselho do Rio Metrópole que dá as diretrizes para a central. não tem problema nenhum. Porque a grande função para mim do conselho é o assento dos prefeitos para definir as lógicas, as diretrizes, os investimentos, etc. Porque a central em si ela é operativa. O presidente central tem que fazer isso, de recurso central para fazer isso. Ele não quer, claro, ele vai trocar para dizer o estado de conservação, enfim, mas ele não é quem toma a decisão final, porque ele não tem o dinheiro. É bom, da minha parte é isso. Obrigado, viu? Pois não, Cavalheiro. Pode fazer, por favor. Isso aqui é frio. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou também do Fórum de Mobilidade Urbana. antes de mais nada, ressaltar a importância dos dois parlamentares na defesa do transporte ferroviário. Queríamos nós que tivéssemos outros parlamentares e a maioria da casa interessada em debater esse assunto. Mas, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, o Fórum encaminhou ao governador no início de dezembro uma carta aberta manifestando sua preocupação em relação ao sistema de transporte passageiro para o trem. Ele endossa o relatório da CPI, que é um relatório que aponta graves problemas na supervia. O relatório insta as várias autoridades a providências e, decorrido um ano do encerramento da CPI, nós não temos nenhum encaminhamento concreto, nós não observamos, pelo menos a sociedade não tomou nenhum conhecimento de ações concretas por parte das autoridades no que tange a uma intervenção de manutenção no sistema. E nós queremos ressaltar aqui que a população usuária dos sistemas de trens da central do Brasil corre um grave risco. O sistema está operando com muita deficiência. A malha ferroviária carece de manutenção. Nós temos problemas graves nos trilhos, deputado. Os senhores tiveram oportunidade de vistoriar. Eu mesmo, peça esse veló, eu mesmo fotografei. Se você tem uma ideia, aqui, isso é o grau de deterioração desse trilho. Isso aqui é a estação de Madureira. Isso aqui é a estação de Madureira. Se você for a Tancredo Neves, está a mesma coisa. E várias. E olha isso em estações. Se em estação está assim, imagina como é que não está no leito. Que a sociedade não tem acesso. Então, quer dizer, é passar a mão de vocês a carta que nós entregamos ao governador. Vamos lá. eu acho que a gente também recebeu lá. E ressaltar a nossa preocupação. A gente espera que o ano que vem, como o senhor disse, a gente possa efetivamente estar priorizando o sistema de passageiros que não sei se a gente vai sobreviver no ano que vem, mas a gente aponta a necessidade do Estado intervir e fazer. Aí, evidentemente, a gente abre a discussão em relação como investir. A gente sabe que o Estado está quebrado, mas é preciso uma solução de curto prazo. Não dá para esperar. Obrigado. Eu agradeço só para lhe noticiar que tanto eu quanto a deputada Marta Rocha fizemos parte da CPI. A gente constatou isso tudo e está no relatório porque a gente pegou lá a composiçãozinha de vistoria e fomos até Japeri, fomos até Santa Cruz, percorrendo todos os, todo o trecho, além de parar em algumas estações, etc., etc. E o relatório da CPI deriva de alguns meses de trabalho. Quanto a carta, um companheiro do Clube de Engenharia, entrou em contato comigo, me mandou, eu passei para a deputada Lucinha, para a deputada Marta Rocha, e disse que nós assinaríamos. Eu não podia assinar como presidente da frente por não submeter à frente. Tem uma questão só democrática, mas disse que nós assinaríamos tranquilamente. eu conhecia, antes de vocês irem ao governador, mas dizer que a gente poderia assinar como deputado, mas não posso dizer, não posso botar como assembleia, nem como frente, porque eu não tinha submetido à frente, apesar de ter certeza que a frente assinaria, mas é só uma questão de, e também entre os outros deputados, porque o espaço de tempo era muito curto, mas eu achei uma boa, uma boa medida, porque é mais alguns segmentos pressionando para uma solução. Por favor, companheiro. Bom dia a todos. Primeiro, eu preciso informar que tem 45 dias que eu deixei de ser secretário de transporte de Japeri e sou apenas consultor. Eu não sabia. Isso. Consultor de mobilidade urbana de Japeri. Tem muito a ver com a idade avançada e ter que sair do leme para Japeri todo dia e voltar é uma coisa que... Mas, então, eu estou como consultor. Mas, entre nós, se fosse a pé, ajudava a mobilidade. É. E o pior, pior ou melhor, é que eu me obrigava a pelo menos dois dias na semana ir de trem e voltar para entender cada vez melhor a realidade ali. Mas, sem demagogia, porque é a forma que eu acho que tem que ser feita. Bom, independente disso, o que eu queria, gostaria de informar aqui é que nós começamos a participar de um movimento chamado Por um Trem e Movimento, que... Carlinho Santana, não é? Quem está coordenando essa atividade é o ex-deputado Carlos Santana e nós... A gente vinha participando como prefeitura, agora como consultor. o Antônio Carlos também participa ativamente e nós já tivemos 15 reuniões em vários lugares, na Baixada, Zona Oeste, Zona Norte, e no movimento de aglutinar lideranças do movimento popular, movimento comunitário, sindical, em torno dessa questão do trem. E amanhã vai haver uma última reunião que vai para organizar, dar uma organização a esse movimento. Nós vamos ter jornal, vamos ter, enfim, um mínimo de estrutura organizacional. E a gente... Eu gostaria de dizer que esse movimento está à disposição da frente para o que deve é, entendeu? Para o que precisar. Dela fazem parte muitos ferroviários, tem um pessoal que conhece bem a realidade e nós vamos, então, gostaríamos de participar junto com a frente aqui da Alerj, dos próximos movimentos com vistas ao trem especialmente da região metropolitana. Obrigado, é isso. As vezes eu recebo uma comunicação do Santana falando das reuniões. Deputada Marta Rocha está dizendo que também. O problema é de duas ordens. O primeiro é que é sempre em cima da hora. e a gente não consegue formular adiante da gente com essa total agilidade. Mas eu acho que é um movimento muito importante, porque conscientiza e agrega. O que nós observamos na CPI uma certa vou botar aqui entre parênteses, ciumada, porque parece que tem um coletivo que acha que aquela questão é daquele coletivo, aquela questão é da região metropolitana inteira. eu acho que quanto mais tiverem movimentos, mais aglutinar, mais força e expressão as demandas têm. E quanto mais pluripartidário for, também melhor, porque você tem na União uma sigla que domina, no Estado tem outra, e nos municípios têm outras siglas. Então, quanto mais gente tiver das mais diversas siglas partidárias, melhor. Você não pode ficar com o carimbo de um movimento partidário, porque isola, tem que ser um movimento pluripartidário. E a nossa frente aqui, querendo ou não, é absolutamente suprapartidário. Mas eu acho que o movimento dos trens, ou trem-movimento, é também um caminho importante, porque ela tem essa regularidade, não sei se é quinzenal, mas é muita reunião. Toda semana. Haja fôlego, preparo físico e agenda para isso. É quase uma dedicação exclusiva. E nós, aqui no parlamento, não tem como ter dedicação exclusiva, porque o parlamento, querendo ou não, você tem que tratar de praticamente quase todos os temas. Eu, e vou passar para Marta Rocha, para a gente concluir que eu estou com frio, ela também, mas quando eu me elegei, eu cheguei aqui como deputado engenheiro. O senhor quer falar? Por favor, vem para cá, eu vou fazer só esse comentário e o senhor fala. Como deputado engenheiro. Eu não quis ir para a comissão de obra, comissão de transporte, comissão de meio ambiente, comissão de saneamento. eu escolhi a parte construção de justiça e o orçamento. Porque sem dinheiro, o resto é sonho. Mas já fiz o comentário, por favor. Só se identificar. Vou apresentar aqui, eu sou o Douglas Haddad, estou representando a Secretaria de Transporte. Pois não, Douglas. Desde a reunião da F118, se não me engano, eu tenho comparecido às reuniões da frente. É só colocar, como o Elio propôs aqui, a gente está aqui escutando a preocupação, principalmente com a supervia legítima, o secretário está preocupado, a secretaria está preocupada com isso. Quanto ao projeto da primeira ferrovia, a gente pode discuti-la também e trazer, não foi feito pelo setor que eu trabalho especificamente, mas a gente pode trazer o pessoal que fez o projeto básico ali e trazer essa conversa. Não, é que, como eu li o orçamento, o que a Secretaria de Transporte propôs na subida da serra foi a execução e não fazer projeto, é a execução. Mas é tradicional. Sim, mas deve haver já um pré-projeto feito pela casa para poder estimar aqueles custos. e detalhar. Vim com o executivo e a detalhação. Queria receber o relatório também, se fosse... Perfeitamente. Acho que eu não estou nesse... É só você me deixar um e-mail que a gente te inclui na listagem, não tem problema nenhum. A questão da supervia que a gente está tendo ali é muito... Questões contatuais que impedem o investimento direto do governo, isso é tradicional, não é algo que... Ah, quero fazer um investimento, por exemplo, em muro, foi uma discussão que já vem há muito tempo ocorrendo. E quando você propõe isso e tenta tirar de dentro da Secretaria, tenta discutir com a PGE, isso é limitado. O contrato não permite esse tipo de... Alguns investimentos sim, outros não. As questões de investimento e manutenção são diferentes. Mas é algo que a gente está aberto a discutir e pronto para receber tudo o que for indicação. Não tem... Evitar esse isolamento, não pode ser assim. Obrigado. Eu lhe agradeço, mas veja só. Espera aí. Eu não vou trazer aqui o tema da supervia. A gente vai ter essa discussão. Começa o nome mesmo, Inger? Douglas. Douglas. Olha só. O modelo de concessão que o secretário Washington Reis não tem nada a ver com isso, com o modelo, porque não foi ele que escolheu. A época que foi escolhido era um modelo interessante. Hoje é um modelo falido. O modelo está falido. Aquela modelagem não serve mais para os tempos atuais. Modelagem de você ter que pagar a outorga e não fazer da outorga investimento, estipular valor de tarifa, estipular o índice de reajuste de tarifa sem levar em consideração o poder aquisitivo do usuário, isso não dá mais certo. No início, é tudo uma maravilha. Passou alguns anos, começa a ficar caótico, começa a não dar retorno, o usuário não tem que pagar, foge, etc. Então, isso não serve mais. Essa concessão tinha que acabar, ser zerada e começar um outro processo bem estudado, bem modificado, etc. Mas a gente vai entrar nisso a partir do ano que vem. Não tem como, porque a gente tem um calendário a cumprir. É só essa informação. Mas, por favor, deixa seu e-mail, por favor. O senhor, secretário, muito obrigado, Delmo Pinho. Eu gostaria primeiro de agradecer, porque... Vocês querem me ver, não é? Ninguém conhece ele, porque eu estou ansioso por vê-lo. Bom, bom dia. Muito prazer. Bem, primeiro eu queria agradecer, porque realmente, na minha opinião, e de vários aqui presentes que eu conversei, esse fórum, ele conseguiu chegar ao objetivo principal que nos trouxe a participar das reuniões, que é justamente dar um foco. Eu tinha uma verdadeira tristeza, quando eu ia a Minas Gerais, e esse equivalente lá na Assembleia Legislativa de Minas funcionava muito bem, com muita força e muito prestígio. Então, foi muito bom esse trabalho dos senhores e das senhoras, deputados, no sentido de que, eu acho que, às vezes, é mais fácil a gente centrar esforço em problemas pequenos do que pensar na solução de problemas gigantescos. Os problemas pequenos têm alguma chance de serem resolvidos. Os problemas mais complexos são muito mais difíceis, ainda mais com um orçamento com déficit de 8 bilhões e meio para o ano que vem. Mas, essas três linhas de penetração no interior, que são linhas pequenas da antiga malha da Bitola Métrica, da Leopoldina e tudo mais, tiveram o... Obrigado. Tiveram exatamente o que nós precisávamos. Por quê? Nós estamos em entendimentos, eu diria até, muito bem encaminhados com o governo federal, com o Ministério dos Transportes, no sentido de reativação de alguns segmentos. Nós não vamos conseguir, na Bitola Métrica, no Brasil, ativar um número grande de quilômetros. Mas, em quilômetros específicos, nós temos chances, inclusive aqui no Rio. Então, esse corredor ferroviário para cargas e turístico, que é o Varginha-Angra, ele é um corredor que tem um sentido econômico e financeiro forte. Então, ele tem chance real de sair. Existem manifestações formais em Brasília, no Ministério dos Transportes, de investidores que querem operar o trecho e ele depende de dois segmentos. Varginha-Lavras, o trecho intermediário entre Lavras e Barra Mansa, ele é operacional, ele é parte da linha que traz calcário para a CSN, e o Barra Mansa-Angra. Então, o caso no específico de Barra Mansa-Angra, o que estava nos faltando, um dos itens mais importantes é o seguinte, se existe prioridade política, tem que ter alguma coisa no orçamento, mesmo que fosse um real. E nós nunca conseguimos isso. Então, agora nós temos ali, olha, existe vontade política, agora dinheiro nós não temos. A mesma coisa para o trecho de expansão lá em Miguel Pereira, que a Prefeitura, até com o apoio do Estado e da Fê Comércio, que nós doamos duas locomotivas, Maria Fumaça e alguns carros de passageiros, para a operação da linha, foi um presente da Fê Comércio para o turismo naquela região, da Fê Comércio Rio. Esse segmento também vai contando com essa expressão que é prioritário. Agora, se tem dinheiro ou não é uma outra questão, dinheiro é uma questão de oportunidade, também é muito bom. E o Paraíba Cavaru também é muito bom, que é um trem que o turístico já operou até muito interessante há cerca de 15 anos atrás, mais ou menos. Bom, de onde vem o recurso para isso? O recurso tem que vir de onde tem dinheiro. A FCA, que é a concessionária, ela tem uma indenização a pagar o governo federal. E essa lei do marco ferroviário, ela destina que, pelo menos 50% do recurso de indenização tem que ser aplicado naquela região, no estado de origem. Então, nós já temos uma massa de recursos. Agora, se nós vamos conseguir, no trecho de Miguel Pereira, fazer agora cinco quilômetros com a indenização, ou de Cavaru, fazer sete quilômetros, é o dinheiro suficiente para começar um bom trabalho. A única questão é que uma obra precisa de projeto. E projeto precisa ter uma sequência. Tem um conceitual, tem o econômico financeiro, o EVTEA, tem o projeto básico, para depois ter executivo. E a gente só pensa na obra e depois tiver com isso tudo junto. Então, esses três trechos estão muito bem contemplados. O trecho do Açú é um trecho muito importante, mas ele é um trecho de uma dimensão financeira cem vezes maior do que desses três juntos. Seis bilhões de reais, que é aproximadamente esse trecho entre Nova Iguaçu, Queimados e o Porto. Esse está no PAC. Como é que ele vai se viabilizar? Aí já é um outro dinheiro. Não dá para entrar o dinheiro da indenização da FCA, que é pouco, para viabilizar uma obra desse tamanho. Então, eu agora estava puxando ali na internet. em 2018, nós perdemos uma oportunidade por falta de apoio político. E eu acho que agora nós estamos com esse apoio político. Precisa se estender também aos parlamentares federais. Por quê? Houve uma indenização que vem sendo paga pela FCA para o governo federal relativa à devolução de 750 quilômetros de linhas de vitola métrica na malha da Leopoldina, basicamente. Desses 750 quilômetros, 150 quilômetros eram no Rio de Janeiro. Bom, na proporcionalidade, nós tínhamos direito a mais ou menos 20% desse dinheiro, desse recurso. E nós fizemos, formalizamos o pedido justamente para direcionar esse recurso para essas linhas, porque era suficiente para começar alguma coisa. Tinha algum negócio até do trem lá do imperador também. Não tinha Varginha ainda, não havia esse aspecto de Varginha Angra. E, infelizmente, por falta de apoio político, que dá a decisão para os investimentos de orçamento, esse recurso que montava, na época, 200 milhões de reais, 200 milhões de reais que existem. O dinheiro que está no orçamento, ele, em geral, ele é difícil de existir. Então, esses 200 milhões existiam, estão sendo religiosamente pagos pela FCA. Da última vez que eu me lembro, eles estavam pagando 26 milhões de reais por mês. Isso já aumentou, porque tem uma correção em cima desse dinheiro. E nós já podíamos estar com essas três obras concluídas. E ainda ia sobrar um pouquinho de dinheiro. Eu digo, não a de Petrópolis, que essa é um montante imensamente maior também, mas já estaria começado. Então, o que nós precisamos, que eu sempre fico muito constrangedor nas negociações com a União, é não ter a verdade no orçamento. Agora, como nós já temos, viu, deputado, vocês estão nos dando a ferramenta para nós trabalharmos. Então, a FEComércio está muito empenhada na viabilização desses trens turísticos, que são três trens que nós identificamos que têm potencial de geração econômica importante no interior. E só para terminar, com relação a Barão de Mauá, a estação Barão de Mauá, nós tínhamos um plano em curso. O Hélio trabalhou com a gente lá, na época, um pouquinho antes, e nós conseguimos acertar um projeto direito de restauro do principal da estação, que era a parte de fachadas e telhados. Aprovamos uma lei Rouanet de cerca de 19 milhões de reais, mas, infelizmente, nós não conseguimos o apoio para conseguir fazer a captação, a bem da verdade. Tivemos uma captação garantida de 5 milhões e meio de reais da MRS, faltavam ali 12 milhões e meio, mais ou menos, mas faltou suporte institucional para conseguir isso. O que eu não entendi bem é porque eu li no jornal há pouco tempo atrás que a União definiu que vai restaurar a estação Barão de Mauá e que ela tinha combinado com o Estado, isso está escrito no jornal, que o Estado ia passar a parcela da estação, só da estação, não tem nada a ver com o terreno, para o SPU, que o SPU estaria contratando o projeto de restauro. Então, acho que está com muito dono nesse negócio. Agora, que existe uma ação do Ministério Público Federal, uma ação importante, determinando a restauração. então, por isso é que o SPU teria assumido esse restauro. Agora, importante lembrar, esse assunto que foi colocado na lei municipal é muito importante. Quando o trem de subúrbio no Rio de Janeiro chegar a mais de um milhão de passageiros por dia, será absolutamente fundamental que a estação Barão de Mauá opere como estação de trem de passageiros de subúrbio, porque a central sozinha, a Barão, a Pedro II, vai ter muita dificuldade. E se nós gastarmos essa área da estação e os acessos para outras coisas, vai ficar ruim. Então, esse aproveitamento daquele imenso terreno que tem quase 100 mil metros quadrados do lado da estação, ele tem que ser feito com muita cautela e tem que pensar se num potencial de geração de receitas acessórias de atividades que possam ser diretamente conectadas à operação do trem para que isso possa ser reinvestido no trem. Esse foi o conceito com que o metrô do Rio de Janeiro foi construído e que muitas áreas foram desapropriadas para gerar reinvestimento e, infelizmente, essas áreas tiveram uma outra destinação. Mas, então, eu quero aqui, em nome da FECOMER, deputados, agradecer muito essa ação parlamentar, porque agora, pela primeira vez, nós temos um instrumento para mostrar para o governo federal que está priorizado. Muito obrigado. Eu só queria pedir ao deputado Marta Rocha para fazer o encerramento, só dar uma notícia que eu nem sei se o Hélio viu. Viu, Hélio? O governo federal abriu a participação de quem desejasse da minuta de um decreto sobre o sistema ferroviário, como fazer concessões, as definições, etc. E deu o fabuloso prazo de três dias, que se encerra hoje. Eu, de qualquer jeito, aproveitei, anteontem, no final do dia, apresentei uma série de sugestões e pedi para o Pedro, meu assessor, entrar lá no sistema deles e, pelo menos, dar alguma sugestão. Como está ainda de pé até o dia de hoje, eu estou aqui avisando, vocês que são especialistas em internet, etc., rapidamente vão descobrir e, se quiserem, dar uma sugestão lá. Só esse aviso. Eu nunca vi uma consulta com um prazo tão curto na vida, mas... Deputada Marta Rocha, por favor. Bom, deputada Luiz Paulo, eu quero apenas fazer dois brevíssimos comentários. O primeiro, a partir da fala do representante aqui da Secretaria de Transporte. E a gente fica até muito feliz de vê-lo aqui. Deixo nosso cumprimento ao secretário Washington Reis, mas eu queria contar um pouco do que a gente vivenciou aqui na Supervia para contraditar aquilo que foi dito pelo senhor. Porque a gente levou um ano nessa casa para aprovar a CPI. A CPI foi aprovada e levou um ano para conseguir efetivar a instalação dessa CPI. No decorrer da CPI, a gente teve a oportunidade de ouvir todas as representações. Inclusive o secretário de transporte, à época, que disse que não poderia prestar esclarecimentos porque ele tinha sido advogado da Supervia, tratando exatamente das questões contratuais e dos conflitos resultantes dos contratos. E aí eu me pergunto, e eu tive a oportunidade de verbalizar isso, se uma pessoa não tem possibilidade, quer apresentar a sua possibilidade, acredita que tem um impedimento para prestar um esclarecimento, ele não pode ocupar aquele cargo. aliado a isso, nós assistimos aqui, fizemos várias ponderações, eu quero destacar aqui a importância da deputada Lucinha, a importância do deputado Valdeck, que foi o relator, deputado Luiz Paulo e eu, éramos membros assíduos, participamos de tudo, fizemos as visitas técnicas, conseguimos entender todos os problemas que a Supervia trazia, sobre, por exemplo, a questão da segurança, a questão do roubo e furto de cabos, mas o fato é que há uma concessão com a necessidade daquela prestação de serviço. Quando nós fomos, já no final da CPI, nós fomos surpreendidos com uma prorrogação antecipada do contrato de concessão, que tinha ainda muitos e muitos anos, não quero dizer o número, amigo, mas uma dezena de anos ainda para serem solucionados, ou uma dezena não, cerca de dois anos ainda teria. E aí se dá uma renovação antecipada com mais, sei lá, duas dezenas de anos de validade, e seis meses depois a empresa chega e diz que tem um processo aí, de falência, de concordato, seja lá o que for. Então, não... Obrigada. Não dá... Fala para mim de novo. Recuperação judicial. Obrigada. Não dá para nós falar de uma forma singela que existem questões jurídicas, não tem vontade política nisso. tem uma gestão, eu não estou me referindo ao secretário Austin Reis, mas eu estou me referindo à gestão do governo Cláudio Castro, que já ali estava efetivado desde o dia primeiro de maio de 2021, que entende que o transporte e o transporte passageiro não é prioritário. Eu também não quero mais tratar das questões da pandemia, porque a pandemia foi superada. Então, a gente conseguiu trazer de volta o Expresso Santa Cruz, mas isso tem que ser solucionado e quem tem que solucionar isso é o governo do Estado. Então, deputado Luiz Paulo, feitas essas considerações, eu queria submeter à vossa excelência dois encaminhamentos. O primeiro, que a gente, quando começar a tratar da questão do transporte de passageiros, a gente utiliza as decisões da CPI como uma forma de sabatina ao governo do Estado para dizer desses encaminhamentos todos que foram feitos, o que o governo do Estado solucionou. Porque aí também, embora não tenham sido, os problemas não tenham sido identificados lá na gestão atual da Secretaria de Transportes, mas pelo menos a mídia, pelo que a gente lê na mídia, continua tudo igual. então a gente tem um documento que é fruto de uma análise profunda, um diagnóstico robusto da CPI e da Supervia, acho que nós poderíamos, quando tratar lá, acho até que esse papel já deveria ter sido feito pela Comissão de Transporte, mas por algum motivo ainda não foi feito, nem eu quero criticar ninguém, acho que a gente poderia ter essa oportunidade. E pedir também, deputado Guspal, que, já que com a presença aqui do representante, que a gente saiba da solução desse TAC do governo do Estado com o Ministério Público sobre a recuperação da Leopoldina. Uma vez que o presidente da Central, eu até pedi para a minha assessoria jurídica procurar, mas acho que seria importante pedir isso oficialmente, já que o presidente da Central esteve aqui e disse que estava terminando a nossa reunião imediatamente ia para o TAC, e isso tem, no mínimo, um mês, eu acho que a gente pode, pelo menos, ter essa noção. Eu estou fazendo esse questionamento porque eu presido a frente de enfrentamento à tuberculose, deputado Luiz Paulo é o nosso relator, e nós fizemos um comparecimento a uma audiência pública que é resultado de uma ação de improbidade contra o governo do Estado, no que se refere ao sanatório penal. Então, a gente foi assistir à audiência, buscar informações para trazer essas informações para frente. Então, são essas duas colocações. E, por último, deputado Luiz Paulo, dizer que o ano de 2024 será um ano, como bem colocou aqui o deputado Luiz Paulo, um ano de muitas dificuldades e que vai exigir de nós não só um olhar atento, mas a unidade do nosso propósito, e estarmos acompanhando, e nesse sentido, o deputado Luiz Paulo, como nosso decano e como nosso mestre aqui, que faz isso sempre, mas não é possível entender que ainda no início do ano, que a gente terminou 2022, com informações do governo do Estado, como, num momento de tamanha felicidade econômica, de boa arrecadação, tudo isso, mesmo com as questões bem colocadas aqui, da redução do imposto da gasolina, do preço da gasolina, mas outros governadores foram aos tribunais superiores para questionar a decisão do governo federal. E, como era momento eleitoral, ninguém quis questionar no Rio de Janeiro. Então, essa redução, de alguma maneira, foi consentida, mas a voz do governo é que ia tudo muito bem. E chegou em março, abril, já não está nada bem. E hoje a gente já escuta no plenário a necessidade de tomar medidas emergentes e duras em razão da questão financeira. E, só para trazer um componente mais complicador, na bem colocada fala do deputado Guspalgo da audiência pública aqui com o atual secretário de Segurança, ele falou da perda de 25 mil servidores para que se tenha um número razoável para enfrentar essas questões. Mas, o governo do estado fez um concurso público para os cargos da polícia civil e teria um compromisso de nomeá-los no dia 17 de dezembro e não aconteceu. E foi objeto, tanto da fala do deputado Guspalgo quanto a minha, a solicitação da intervenção da presidência da casa para que aconteça essa nomeação que é mais ou menos em torno de mil policiais civis para compor esses quadros. Então, isso vai exigir, já encerrando, isso vai exigir de nós unidade, atenção, e acho que não faltará ao nosso decano deputado Guspalgo sabedoria para nos conduzir nessa frente parlamentar e aproveitar aqui, renovar minha alegria de estar sempre ao seu lado e desejar a todos e todas um ano, um feliz Natal e um ano novo de muita saúde e muita paz e de muita prosperidade. Obrigada. Eu agradeço, deputada Marta Rocha, mas como eu estou vendo aqui nossos três assessores com frio e de braços cruzados, eu vou pedir que eles anotem. nós estamos deliberando no dia de hoje o seguinte, porque a frente para, mas as deliberações podem ser cumpridas nos dias que se seguem. Nós estamos deliberando o seguinte, após aprovação da LOA pelo poder executivo, agendar uma reunião, pedir uma agenda com o ministro dos transportes, exatamente para levar a LOA e os pleitos. Nessa audiência, a gente verifica se vale a pena convidar x, y, z. Esse é o primeiro ponto. Dois, convidar os secretários de transporte e de planejamento para fazerem uma exposição sobre o estágio atual, o que fazer, no sentido da obra, projeto e obra da subida da Serra de Petrópolis que consta no orçamento. Três, oficiar a secretaria de transporte, tendo como destino a central que nos forneça o estágio atual do TAC e das negociações de recuperação da estação Leopoldina. Quatro, que se debruce sobre as medidas propostas pela CPI, pela CPI dos trens, para minutar um ofício da frente a quem de direito, porque cada medida não é necessariamente, tem coisas que são com a Secretaria de Transporte, tem outras que não são, a quem de direito, o que foi feito no interregno da aprovação da CPI do plenário até os dias atuais. E, como eu tenho certeza, que a questão mais importante para a gente discutir aqui não é os problemas, que os problemas todos nós sabemos, são as soluções, perguntar a quem de direito, a gente verifica na hora do ofício, que modelagem de concessão está se pensando, pensando lá, não aqui, porque a gente ainda não discutiu. E ainda também, se há alguma medida jurídica em andamento de ruptura do contrato de concessão, enfim, aí a gente anotar o tópico e a gente dá ajuda na roupagem na redação. Deixa eu ver se eu esqueci ainda alguma coisa do dia de hoje. Esqueci, Lafayette? Não. Esqueci, Lafayette. Não, não. Então, esses tópicos, a gente providencia daqui para frente, quando retomar os trabalhos, para ver se alguma resposta... Porque o recesso é do parlamento em plenário. A casa está em recesso para fazer reunião de comissão. Não está. vai estar dia recesso dia 31 para fazer reunião de comissões permanentes. Ela só volta dia 6. Mas os gabinetes continuam a funcionar. O deputado em si não tem recesso. Quem tem recesso é o funcionamento do parlamento. Então, assim posto, não esqueci nada. Assim posto, a gente encerra a nossa frente de hoje desejando, apesar dos pesares que 24 seja um ano que seja de esperança para a nossa população, principalmente para aqueles que andam de trem. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL